Olá, pessoal! Semana começando por aqui e nós já vamos iniciar com essas cores clássicas que não faltam aqui. Quero deixar aí uma pergunta pra vocês e lembrando, gente, que as perguntas que vocês respondam não só me ajudam, mas ajudam muitas pessoas que vêm aqui nos comentários e vêm ler pra ter uma noção. Deixem aí pra mim, por favor, qual é a cor que não pode faltar aí pra vocês. Qual é a cor que vocês mais vendem em questão de linhas ou de barbantes? Então, deixem aí nos comentários. Pra mim, vocês veem que sempre são essas daqui, tá? No vídeo de hoje, gente, eu vou trazer aí, vou mostrar certinho qual que é o modelo que eu fiz. É uma venda feita lá pela Shopee, vou falar certinho qual é o estado e a cidade que vai essa encomenda aqui. Lembrando, gente, que eu deixo sempre a videoaula, já fiz as minhas peças, tá? Vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei de cada material daqui, o meu valor de venda e o valor sugerido aí de região pra região. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e desde já agradeço a cada um de vocês que está aqui comigo. Peço desculpas aí pela minha voz, que a garganta aqui pegou um pouquinho. Então, desde sábado aí da videoaula que eu postei, já estava um pouquinho rouca e a garganta piorou um pouquinho mais, mas temos que trabalhar, na verdade. Então, se Deus quiser, logo aí nos próximos dias a minha voz vai voltando ao normal. Peço, por favor, pra você, né, que está chegando agora, que ainda não é inscrito, ou pra você, né, que assiste os meus vídeos, muita gente, praticamente metade das pessoas que assistem os meus vídeos diariamente ainda não se inscreveram. Então, peço, por favor, se inscrevam aqui abaixo nesse nome é Inscrever-se em vermelho. Cliquem nesse sininho no modo todas, mas também, gente, deixa o joinha. Deixar o joinha é muito importante, porque assim o YouTube vai entender que você gosta de assistir os meus vídeos e toda vez que eu postar um vídeo novo vai notificar pra você em primeira mão e também vai recomendar pra muito mais pessoas. Deixando o joinha também, gente, o YouTube entende, sim, que você gosta desse tipo de conteúdo e recomenda outros canais relacionados ao mesmo tema do vídeo que você assistiu, tá? Convido também a quem não conhece o meu Instagram e o meu Facebook, gente, tem as fotos lá de todos os meus trabalhos, vocês podem se inspirar, pegar como inspiração ou modelos, assim, pra fazerem, pra venda, pra pronta entrega ou pra pegarem encomendas também. Tá aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, que é só clicar nessa seta cinza ou em cima do título ou lá no primeiro comentário. Se vocês deixarem aí um comentário pra mim, o primeiro que vocês vão encontrar é o meu. Lá tem todas as informações, tá? Deixo a videoaula, a videoaula desse modelinho aqui está na versão destro e canhoto, tá? E, gente, eu deixo também os contatos pra quem quer adquirir os seus barbantes diretamente da fábrica. Eu compro os meus barbantes diretamente da fábrica Crochética, tá? Eu deixo aqui pra vocês o site. Eu nunca falo, gente, o valor dos barbantes aqui no vídeo, porque possa ser que você esteja vendo esse vídeo aí bem depois, né? E vocês sabem que com a alta aí os preços acabam variando. E lá no site, gente, sempre tem kits em promoção, tá? Então, de repente, um kit sai da promoção, mas outro entra. Então, por isso que eu não falo valores, mas é só vocês clicarem aqui no link que tá em azul, que vocês vão ver imediatamente o valor que está lá. E vocês façam também lá, gente, a cotação é feita pelo correio. Mas tem três números de WhatsApp aí pra vocês fazerem a cotação via transportadora. Os barbantes Crochéticas são enviados para todo o território nacional. Então, de norte a sul aí do Brasil, é entrega os barbantes da Crochética, tá? São super macios e vocês vão ver que eles são grossos. A prova disso vai ser no trabalhinho de hoje aí, que eu vou mostrar pra vocês certinho como que ficaram. Deixo o contato da loja também, da Prial Armarinhos, aí que entrega em São Paulo, Grande São Paulo e região de Guarulhos no mesmo dia. Então, tá aí o endereço, contato, vocês consultem os fretes lá, tudo certinho, tá? É outra informação importante, gente, eu acabei de ver lá pelo Facebook que a Barbantes Crochética publicou pra compras, né? Quem tiver precisando aí de barbantes ainda pra esse ano, gente, já vão fazendo aí os seus pedidos, porque os pedidos feitos a partir do dia 18, agora de dezembro de 2021, serão entregues a partir da primeira semana aí do ano que vem. Se eu não me engano, eu acho que dia 7, mas depois eu vejo certinho a informação. Mas, enfim, se vocês ainda têm interesse de adquirir os seus barbantes ainda pra chegarem ainda esse ano, façam as compras já antes do dia 18, tá? Gente, eu utilizei aqui nessa minha encomenda, é uma compra feita lá pela Shopee e vai para a cidade de Mucuri, na Bahia, tá? Então, gente, eu utilizei aqui o café com leite. Esse café com leite aqui, gente, é de 1 kg e eu abri exclusivamente pra fazer esse pedido, tá? Então, eu peguei aqui o de 1 kg. O tex dele, gente, ele é 885, mas dá pra vocês verem aqui a espessura. Ele não é um barbante fino e ele é muito macio, tá? Então, eu utilizei aqui o café com leite, que não pode faltar aqui. Utilizei, gente, o marrom café. O marrom café eu utilizei tanto nessa encomenda como em outra também, que eu vou trazer no canal amanhã, que também já está pronto. E utilizei o nosso queridinho aqui, que não pode faltar, que é o cru. O cru também já estava aberto, eu utilizei bem pouquinho aqui nessa encomenda. Vou medir daqui a pouco junto com vocês, porque eu ainda não medi. E, gente, nessa encomenda aqui, como a videoaula foi gravada com agulha número 3,5, eu fiz esse parzinho aqui com agulha número 3,5 pra não ficar tão aberto. Porém, confesso que eu me arrependi, eu deveria ter feito com a número 4, tá? E vocês vão entender aí por quê. Meu parzinho já tá pronto, não é aquele que eu trago sempre, tá, gente? Foi mudado aqui os pontos do meio, é na mesma sequência de cor, sim, tá? Porém, não é o mesmo modelinho que eu venho trazendo aí, que eu tô vendendo bastante. Então, gente, um parzinho aqui, tá? Um tapetinho, né? Ele ficou com 343 gramas. Lembrando, pra quem tá chegando agora, ou pra quem já assiste, gente, eu sempre aumento os meus tapetes, tá? Então, se o seu ponto for maior aí que o meu, ele vai ficar com menos de 300 gramas, com certeza. 345 gramas. Então, meu parzinho, gente, aqui, ele ficou com... 689 gramas. Gente, como eu disse, os barbantes não são finos, por isso dou peso deles. Esse marrom aqui, principalmente, ele tá mais grosso aqui do que os outros dois. Eu vou abrir aqui certinho, pra medir junto com vocês, passar o valor de venda e falar aqui quanto que eu gastei de cada cor. Já abri eles aqui, gente, vocês já notaram aí a diferença. A videoaula, gente, esse tapetinho aqui, começando, ele é um modelo aqui bem clássico, esse meio dele aqui. Tem em diversos canais, tá? Não dá nem pra falar de quem é a criação, porque são aqueles modelinhos aí bem antigos, de mais de 20 anos atrás, ok? Que tem em revistas antigas, vários gráficos, tá? Então, como tem em diversos canais, eu trouxe a versão dele aqui também para o meu canal, ok? Então, eu gravei ele. A videoaula na versão canhoto saiu no sábado à tarde, ou seja, antes de ontem. E a versão destro saiu ontem de manhã. E eu gravei ele, gente, com o bico mais bonito, tá? Que vai ser o que será mostrado amanhã. Deixa eu mostrar só uma pontinha dele aqui pra vocês. Então, gente, deixa eu mostrar aqui. Ele foi gravado, gente, com esse bico aqui, que é aquele bico que eu utilizo bastante, que é o rendado, tá? Olha só que lindo. Então, eu gravei ele com o outro bico. E aqui, gente, a cliente, ela quis que fosse o estilo do modelo Mari, que era como ela não queria abertinho igual o que estava na foto do anúncio. Então, ela queria praticamente com o modelo Mari, com dois pontos altos separados por duas correntinhas. Porém, gente, eu segui o estilo do que eu já tinha gravado pra não ter muita alteração aí. E como aqui, né, ele não é tão aberto assim, né, tem tantos modelos que são assim. Porém, o modelo Mari, vocês sabem que aqui é feito com cinco motivos. Então, eu quis manter os seis motivos. Então, pra quem faz com cinco, é claro que ele vai ficar bem mais econômico. Mas eu preferi fazer o meu aqui com seis ainda, tá? Esse bico aqui, gente, é daquele outro tapete, tá? Mas eu tenho ele gravado aqui separado. Esse biquinho aqui simples, gente, é que no marrom não dá pra ver direito. Mas eu tenho a videoaula dele gravada aqui separada. E passou, gente, de 44 mil visualizações esse biquinho aqui. Eu tô bem feliz, bem contente mesmo. Então, eu vou deixar aqui abaixo pra quem tem interesse de fazer pela minha explicação, tá? O tapete que eu soltei a videoaula ontem. Então, eu vou deixar aqui a videoaula do tapete e desse bico aqui, pra quem tem interesse de fazer igual a esse, tá? Quando eu fiz, gente, daquele outro lá, eu utilizei a agulha número quatro. Então, esse daqui eu utilizei a 3,5. Então, o que eu mudei pro modelo da foto, pra não ficar tão pequeno, foi colocar uma carreira a mais aqui de cru. Então, os outros que eu vim trazendo pra vocês, ele tinha apenas três. Ele tinha aqui o centro e mais uma de marrom. Quatro com o café com leite. Três com o cru. Mais quatro com o café com leite e o bico marrom. Porém, então, com a agulha 3,5, eu fiz uma a mais aqui com o cru. Pra fazer o meu parzinho, gente, eu gastei aqui de café com leite, 284 gramas. De cru, 125 gramas pra fazer o par. E de marrom, eu gastei 280 gramas, tá? Aqui, gente, não tá dando pra vocês verem, mas ele assim, ele ficou bem junto esse meio aqui. E o bico também, ele ficou bem juntinho. Ele ficou bom, não ficou embabadado. Porém, como eu disse, esse marrom, ele é bem mais grosso, eu achei ele mais grosso do que os outros. E são todos no fio número seis. Então, eu deveria ter feito aqui com a agulha de número quatro, tá? De largura, gente, no meu ponto, ele ficou de um picô aqui até o outro. Ele ficou até grande, ó. Até não precisaria ter aumentado. Ele ficou com 52 centímetros. E de comprimento, gente, ele ficou com 76 centímetros, tá? Ele ficou bem grandinho aí. Deixa eu pegar aqui o celular na mão pra mostrar mais de perto. E olha só, gente, que gracinha que eles ficaram. Então, gente, uma dica pra quem assiste vídeos aqui no YouTube. Eu vejo vários colegas, né, vamos dizer assim, de trabalho, que tem clientes aqui pelo YouTube. Eu acho que a dona dessa encomenda vai estar vendo esse vídeo. É uma dica. Ela comprou, gente, esse parzinho e outros trabalhos que eu vou trazer aqui pra vocês para revender, tá? Então, por isso, ele não tem etiquetas aqui. Mas caso você não tenha ainda a sua etiqueta personalizada, eu deixo o contato aqui abaixo da U Design Laser, tá? Então, ela comprou, gente, por enquanto, ela comprou quatro pares que serão enviados juntos. Esse daqui é o primeiro parzinho que eu estou mostrando aqui pra vocês. E dois jogos de cozinha também que serão confeccionados aí nos próximos dias, tá? Intercalando com os outros pedidos que eu já tenho. Lá na Shopee, gente, como eu já disse pra vocês, eles são os valores mais em contas, tá? Por quê? Porque a loja precisa subir. Então, até pegar o número aí de vendas, de avaliações pra sair na pesquisa, eu vou deixar aqui abaixo falando um pouco mais sobre isso, sobre dicas de vendas e dicas também pra quem tem canal que vai postar vídeo. Eu vou deixar aqui, só pra vocês clicarem em cima quando terminar esse vídeo, um vídeo que eu coloquei a semana passada que é batendo um papo. E nesse vídeo aí sai muita dica interessante, ele não foi tão visualizado assim, porém, pra quem assistiu aquele vídeo inteiro, com certeza, tirou bastante proveito aí, porque vocês sabem que eu sou sincera, que funciona aqui pra mim, eu passo pra vocês, tá? Pra quem me acompanha que eu não tenho pronta entrega, tá? E tenho, acho que, duas peças ali, uma coisa assim, nem tô divulgando porque eu não tenho, tenho alguns guardanapos aqui, nem tô postando porque eu preciso fazer mais, então, o que funciona pra mim, o que eu realmente vendo, eu trago aqui pra vocês por isso. Às vezes, tem cores repetidas ou modelos repetidos, apesar que esse daqui é a primeira vez que eu faço, tá? Então, o meu valor de venda aqui é de R$30,00 a unidade, possa ser que R$50,00 o parzinho. Porém, você pode vender tranquilamente esse modelinho aí, as pessoas aí, a maioria, gente, faz 10 carreirinhas aqui, tá? O meu tá com, acho que, 13 ou 12, deixa eu ver, 4, 8, 12, o meu tá com 13 carreiras, tá? Porque eu quis fazer assim, tá? Porém, com 9 ou 10 é suficiente, então, você pode vender, sim, o seu parzinho tranquilamente a R$50,00. Como tem pessoas também que conseguem vender a unidade a R$45,00 ou R$50,00. Então, depende aí de onde você mora e quanto você paga aí nos seus barbantes. O meu valor de venda desse parzinho aqui lá na loja da Shopee, gente, tá a R$54,00, tá? Na Shopee tem o desconto da taxa lá do site, é 18%, mas mesmo assim ainda tá compensando pra mim, tá? O vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixaram aí abaixo pra mim quais são as cores que vocês mais vendem. As minhas, com certeza, são esses três tons aqui. Que, gente, eu tô fazendo um monte desse tom aqui, o tapetão é desse tom. Eu tenho passadeira, tenho mais jogo de cozinha pra fazer nesse tom aqui. Eu já tô vendo que eu vou ter que comprar esses três tons, porque sai bastante, tá? O vídeo de hoje foi esse, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau!